Música Você sabia que nesta terça-feira é o dia mundial da lavagem das mãos? Pois é, mas ainda tem muita gente que não se preocupa com esse hábito e termina contraindo uma série de doenças. Diariamente nós pegamos em diversos objetos, mas provavelmente demoramos para lembrar que é preciso lavar as mãos. Muitos não se dão conta dos problemas que podem estar trazendo para a própria saúde. Doenças que podem ser transmitidas de objetos contaminados, epagetear. Então tem uma série de doenças que as nossas mãos são contaminadas e podem trazer isso para o organismo. Essa técnica confessa que só se policiou depois que começou a trabalhar na área de saúde. O cuidado é dobrado no trabalho e principalmente no retorno para casa. Se eu levar essa contaminação para a minha casa, o meu filho se contamina. Com abraço, com cheiro, com beijo. Ou seja, a nossa roupa já é contaminada. Imagina as nossas mãos. Alguns preferem limpar as mãos com álcool em gel. Especialistas afirmam que é eficiente, mas não substitui a limpeza com água e sabão. É sempre importante estar higienizando porque muitas doenças a gente pega pelo ar, a gente pega pelo contato. Mas e quem trabalha nas ruas? O que faz para manter as mãos lavadas, limpas, né? Como a Maria, que já trabalha aqui há 17 anos. Como é que você faz, né, Maria? Bom, eu improviso aqui uma garrafa de água, pet de água, né? E de vez em quando eu fico lavando minha mão. Quando dá tempo, eu volto até o banheiro, onde eu pago, né, por semanas e lavo as mãos, escovo os dentes. É, Maria, mesmo fazendo isso, não é o mais apropriado. O ideal é seguir de passo a passo. Deixa a água molhar as mãos, passa o sabonete, esfrega bem dentro e fora, enxágua bem até secar. Aí uma série de dicas que a gente pode seguir e colocar na nossa rotina. E o Tribunal de Contas do Amazonas elegeu hoje um novo presidente para a corte. Mário de Mello foi eleito o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Por unanimidade, o conselheiro recebeu os seis votos e assumirá pela primeira vez o cargo máximo do órgão fiscalizador. O novo presidente substitui a conselheira Yara Lins até o final de 2021. Saio feliz com o dever cumprido. Em entrevista, Mário de Mello falou sobre as expectativas à frente do cargo. Além dessa fiscalização, do recurso público, nós também estamos com esse foco no meio ambiente. O novo presidente eleito do TCE toma a posse do cargo no início de dezembro. Até lá, o Tribunal de Contas do Estado continua sob a administração da conselheira Yara Amazônia. O ministro de Minas e Energias, Bento Ribeiro, faz palestra em Manaus sobre a mineração nas terras indígenas de Humaitá. Saiba mais do nosso giro político. O ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque, participa agora à noite de um debate sobre mineração em terras indígenas em Humaitá. No evento fechado à imprensa, participam o governador Wilson Lima e secretários de Estado. Bento Albuquerque estará nesta quarta-feira no lançamento do projeto de exploração de gás em Silves. Os ministros da Educação, Abraão Wentraub e da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, participam em Manaus do evento evangélico O Novo Brasil na Perspectiva Cristã, promovido pela Assembleia de Deus. A programação acontece no próximo final de semana. Os ministros vêm a Manaus a convite do deputado federal Silas Câmara, coordenador da Frente Parlamentar Evangélica da Câmara Federal. E o X. Caboquinho, tradicional sanduíche dos amazonenses, virou patrimônio cultural e imaterial de Manaus, uma iniciativa do vereador Isaac Tayá. O projeto dele foi aprovado na Câmara e agora vai à sanção do prefeito Arthur Neto. E há 10 dias das comemorações pelos 350 anos da capital amazonense, a Prefeitura de Manaus inicia os preparativos do BOE Manaus 2019. A partir de amanhã vamos ter mudanças no trânsito, principalmente nas imediações da Ponta Negra. E nós vamos para lá, ao vivo agora, com a repórter Gabriela Moreno. Boa noite, Gabriela. Oi Alex, muito boa noite para você, boa noite para você de casa. Olha só, a interdição vai acontecer amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Toda essa extensão do complexo turístico da Ponta Negra, da Rotatória, do Tropical Hotel até a Rotatória, que dá acesso ao Tarumã, vai estar interditado. Os veículos que vierem no sentido centro-bairro vão ter que acessar a Avenida Alaska, que fica por trás dos prédios aqui da Ponta Negra. Já o outro lado da via vai servir aí no sentido bairro-centro para todos os veículos e também aí os ônibus. E tudo isso por conta da comemoração dos 350 anos do aniversário de Manaus, comemorado no dia 24 de outubro. Por aqui a gente já vê algumas instalações, a gente vê ali no meio fio, aqui na calçada e também no anfiteatro da Ponta Negra. E vai ser uma bela festa, vai ter o Boi Manaus 2019, viu Alex? A festa promete ser boa. Volto com você. Com certeza, obrigado Gabriela. E veja a seguir, o programa Carreta da Mulher está desativado em Manaus e faz falta durante o Outubro Rosa. O Jornal em Tempo volta já. O Jornal em Tempo.